A CIDADE NO BRASIL 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 a Dupuê, a Bangalore, a Facovi, a Frivi, e se na route, toda a route, desçam do primeiro lugar, os deus abenos, os deus abenos, os deus abenos, os deus abenos, a Sous-titrapeuzey, O meu amor, o meu amor, o seu direito, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. O que eu tenho 8 anos. Ainda a ela é da população para que vençoe-la. A mim o que eu tenho o senhor, 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 o senhor. Acompris que ele não ia para ele. Ele sabe para que ele não tenha sido obrigada por ele porque ele não havia nada, nem a fé, em 2014, ao momento da confirmação do Estado, os juízes decidem que o governo é que o governo é liberou. 2014 o mesmo O segundo país e region intelectual a decidido a beslido e por forma de complicar e a mesmo um dirigente que a vencedor e uma dirigente que a vencedor, porque isso não é o doido. A formação de tribunais era de 3 mil, 2 mil 3, para decidir que o governo, o governo, e os Etats, não se torna, o governo, e os rachos portuguesos, e os I�os gewididos. muito muito obrigado a gente a gente a gente que não é que não é que não é que não se que não 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 Eu sei que eu não tenho nada a pena. Eu não tenho nada a pena fazer a minha vida. Eu não tenho nada a pena. Eu não tenho nada a pena. Eu tenho nada a pena. A gente não pode falar que não é o país... A gente não pode falar que não é o país, mas não pode falar que não é o país. infeliz, o seu ativinho. Agora, ele nos deu a frente uma garota com 3 juros presididos por 1.0 juros himpaniens, com dois artistas então um foi eu acho da Alemanha e a outra de a empatia que eu disse que não é é é é é é é aqui agora e ai curiosidade então da D'abord, os témoins de declaração, a-t-à-dire os témoins do procureur. Aquele que a levado o procureur a funder sua argumentação sobre o fato de que ele estava procurando. Há uma dame que disse que ela estava violada. A-t-a-dire que ela estava violada. Mas ela me conhece. É uma dame que disse que ela estava violada. Então... 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 A-t-a-dire que o momento de se voar... O momento de se voar... Ela disse que o momento de se voar, e não sei como se lembrou não sei que se lembrou o nome é um grande e não é um grande as discussões são grandes mas é uma banalidade não sei Ele era o jornalismo passado a um documento Quando um documento Eu acho que o flyá Ele era permitiu de vir São presentes tes mães Não é bem possível na hora de recarrer que ele disse que, ele disse que ele puxasse que ele fosse mais ele disse que ele era sempre lá e ele disse que ele estava sempre lá ele disse que ele era sempre lá ont demandé à meus avocats de traitar, de traitar l'innocência, e que não seria a pena de fazer vener os queimais da defesa. Porque os queimais 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 que Ele é branco, ele é bens, e a vida é assim, e a vida amada assim. É um sensação. A gente vai para o que é desse tempo, e eu já não parto na minha volta. O rabbi, Jesus. E, senhoras e senhores, 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 senhor Márcia Magrâmia, Sous pretexte Que C'est le temps De l'éducir Ouattara. Elisabeth, Os senhores, Os senhores, Os senhores, Os senhores, Utilia Predör alguns Nos경lanção Os senhores Tomlí Os senhores, Os acrílicos Os senhores Música E o mesmo que eu não sei quem não é filho de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL O meu irmão, que é aqui. Uma vez mais forte, uma vez mais forte, ela era alaé, e o mesmo que ela era tão longe, então ela decidiu de se instalar alaé. E mesmo alaé, ela era alaé, ela era alaé, então ela era instalada em um país mais forte, a Benzir, e três vezes por semana, ela era de Bruxelles para vir à alaé. E a grandeza é. Eu me aprecio, da noite a igreja, emença a igreja, até o que eu tenho que ir à palco. sem saber de qual isso está a dizer. Todos os mardis, todos os jeudis e todos os samedis, a quitar Bruxelles, para o meu irmão Jussi, para a E. E outra vez, não é possível. E, parmi os que eu conheço, há alguns que, quando eles estavam no passagem na Europa, vêm me ver. É assim que o presidente Bégui m'a enviado, uma vez, uma delagação, dirigida por Gui Kambié, me mandou a enviado, depois de uma delagação, ele se tornou-se, me mandou a revelação. Então, que eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, e, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, tudo sabe, Boa noite! em fevereiro, em fevereiro de fevereiro, a liberdade, a sofrimento, como há um apelho que couro, a liberdade, e poderíamos nos encontrar juntos. Não há um apelho, não há um apelho, é o termo utilizado pela justicia internacional. Não há um apelho, não há um apelho. E nós temos todos os líderes, como todos os que nós temos aqui, e não há um apelho, de quitar a comunidade de Bruxelles, até chegar à uma decisão, de que não fique um choque. Não há um apelho. Então, eu estava com um apelho, contente de dormir em meu quarto, que não o apelho. Mãe dragão? Mãe ordem! Mãe ordem! Mãe ordem! Mãe ordem! Mãe ordem! Mãe ordem! Eu estou na comunidade de Bruxelles, onde eu soupriei em prisão. Eu estou em prisão de prisão. Eu estou em prisão de prisão. Eu estou em prisão de prisão de prisão de prisão. Eu estou em prisão de prisão de prisão de prisão. Eu estou em prisão de prisão. Eu estou em prisão de prisão. Eu estou em prisão de prisão. E lá, o jugement definitivo foi colocado. Eu estou em prisão de prisão. 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 Eu estou em prisão. Eu estou em prisão. e a prédama o país. Então, a grande massa é a data que me faz a justiça. A grande massa é a data O que a dignidade foi fechada. O que o 31 de março é a data onde o inocente foi reconhecido. O que o resto? O resto? Y'a lume ici, y'a des gens qui disent, oui mais, pas d'avis, pas d'avis des gens qui sont vécu É que isso é uma palavra que eu mando. É que eu... 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 Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? E você, do meu nome, você vai dizer, mas você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu fui a Guilhô, e eu fui a Guilhô, eu fui a Guilhô, eu vi uma força comum, a Guilhô. Eu vi um lugar, como eu estava aqui, durante o processo, ok?